Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal ASMR do Sono. Fique à vontade para comentar e deixar o seu like para ajudar no canal. Lembrando que aqui vai estar o meu Instagram ou aqui vai aparecer o meu Instagram. Para todos vocês que gostam de acompanhar mais a vida pessoal também fora do YouTube, vai estar o meu Instagram. Lembrando que quem me segue através do YouTube e no Instagram, eu sempre sigo de volta, tá bom? Um beijo, fique com o vídeo, espero que você relaxe e possa conseguir dormir. Então, fique com o vídeo. Oi, tudo bem? Pode entrar, pode sentar, que vontade. E aí? Tudo bem? Você estava agendado para agora? Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. Mas não tem problema, pode sentar aí mesmo. É mesmo, eu falo porque eu tenho uma amiga carioca e eu gosto bastante desse sotaque carioca, eu acho muito bonito. E aí, deixa eu só confirmar aqui na agenda o teu horário que estava agendado. Pera aí. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. E conta mais você, tá tudo bem, tudo ok em casa? Ah, tudo bem. Ah, entendi. Que ótimo. Fico feliz que esteja tudo bem. Confirmado mesmo o seu dia e seu horário. Vamos lá? E aí? E esse cabelo? Como que tá? Deixa eu ver, peraí. Bem ressecado, precisa de uma hidratação mesmo. Você veio na intuição de fazer uma hidratação. Uma hidratação. Hum, entendi. Não tem problema, a gente faz. Vou só precisar colocar uma toalha no seu pescoço. Pra gente fazer a hidratação. Tá? Não, não tem problema. Se eu lavo o cabelo antes de vir, não tem problema. É até melhor que ele tá bem úmido. Ele tá úmido e a gente põe o creminho e ele absorve. Não tem problema. Eu lembro que da última vez eu falei pra você mesmo, eu sempre vim com o cabelo lavado. Não, entendi. Sem problema. Posso pôr? Licença. Deixa eu amar aqui. Põe aqui. Isso. Então, eu vou fazer uma hidratação de chantilly em você hoje. Tá? É boa. É muito boa. Ela repõe água pro cabelo, então, sabe esse efeito sequinho que tem? Ela elimina tudo. Esse sequinho, 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 sequinho. Vou precisar desembaraçar o seu cabelo. Ele tá meio embaraçado, senão depois ele vai ficar muito áspero. Tá? Com licença. Deixa eu ver... Acho que eu não vou pôr uma presilhinha, não. Deixa eu ver se tem um pirengue. Não, não tem problema. Deixa eu só dividir, peraí. Pronto. Vou pentear esse lado primeiro. Eu sempre gosto de pentear... Passando os dedos no meio, é mais fácil pra desembaraçar. Ah, entendi. Você faz isso em casa. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vou pegar esse outro lado. Fico feliz que você tenha sempre a preferência de vir aqui fazer comigo o cabelo. Tempo, né, que a gente tem de amizade e que você sempre vem aqui nunca me deixando a mão. Fico muito feliz por isso. Então, eu vou pôr uma luva pra mim poder aplicar. Essa é a gravação do seu cabelo, né? E a gente vai ficar uns... Uns 15 minutinhos, uns 10. Acho que uns 10 precisa. Acho que uns 10 já é suficiente. Ah, em casa dá tudo bem, graças a Deus. Então, vamos lá. Ela é tipo um spray, é uma hidratação nova instantânea. Vamos lá. Então... Olha o chantilinho. Nossa, ela é tão cheirosa. Eu acho ela bem cheirosa. Pronto. Ela já está ativada, agora eu vou passar em louvor o seu cabelo. Pera aí. É, eu tenho que inovar bastante porque é pra depositar o produto. Entendeu? Por isso que eu sempre inovo bastante. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. trabalho já um bom tempo então eu já sei mais eu tenho mais experiência um bom tempo olha, tá estipando bastante o seu cabelo tá precisando esse movimento rápido que eu faço é pra poder enluvar pro cabelo ele absorver entendeu aí ele absorve um pouquinho mais rápido pronto, ó quando eu falo que precisa é porque precisa realmente agora nós vamos deixar ele preso por uns 10 minutinhos deixa eu contar aqui agora são tá então daqui 10 minutinhos eu já vou retirar tá bom e vou finalizar com um sprayzinho que é SOS vamos aguardar vamos aguardar então aceito um café, uma água tá bom então sem problemas deixa eu ver aqui acho que eu vou usar essa escova pra escovar pra escovar o seu cabelo só que eu preciso tirar esses cabelinhos que estão aqui hoje eu fiz o cabelinho de uma menininha pequenininha, loirinha acabou ficando uns cabelinhos aqui na escova deixa eu limpar pra não poder usar pra não poder usar em você essa escova eu gosto muito dela essas escovas são boas mesmo você precisa comprar uma dessa, né pra quando você precisar em casa fazer então eu imagino que seja difícil fazer em casa sozinho mesmo pronto vamos lá então deixa eu ver aí pronto retiramos toda a hidratação eu vou deixa eu ver onde eu coloquei como eu entrei esse é meu finish ele é protetor térmico e SOS eu vou borrifar ele pra não cair no seu rosto e eu vou escovar vou usar meu secador ai minha unha tá linda obrigada deixa eu ligar o secador peraí pra gente escovar seu cabelo então vamos lá deixa eu ligar aqui no meu secador então vamos lá Vamos lá. Pronto. Escovamos. Agora nós iremos chapa. Chapa de bebê, né, amigo? Mais chapa de deixar o cabelo pranchado. Deixa eu pegar minha chapinha aqui. Vou usar essa chapinha porque eu sempre gosto de usar ela pra um tratamento. Porque sabe o que acontece? Ela não retira todo o tratamento que foi feito. Vamos lá. Eu vou separar as mexinhas aqui. Deixa eu separar aqui. Pronto. Vamos lá. Tá quente. Vamos lá. Eu sempre gosto de passar pequenas pranchadas pro cabelo também não danificar muito. Vou pegar essa outra mexa. Vou pegar essa outra aqui. É muito bom mesmo. Muito bom. Vamos lá. As pontas sempre... A franja aqui em cima, né? Deixa eu virar essa franja pra cá. Aqui. Soltou um pedacinho. Por aí. Pronto. Perfeito. Deixa eu pentear. Topo demais. Olha que hidratação bonita. Ficou? Perfeito. Vou passar um olhinho, tá? Tá. 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 Ele não faz barulhinho porque é grossinho. Então, vamos lá. Tch, tch. Ai, que cheiro. Maravilhoso. Olha. Passar nas pontas. Opa. Perdão. Pronto. Olha. De frente. Ficou perfeita, né? Olha o brilho. Ficou mesmo. Ficou um brilho maravilhoso. Que bom que você gostou. Já pode voltar outra vez. Não esquece que esse cabelo tem que ter cuidado pra gente deixar ali um cabelo de diva. Tá bom? Imagina, eu que agradeço. Tchau. Até a próxima. Foi um prazer de te atender novamente. Tchau. 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 Tchau.